O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você recebe 13º salário? Sim, recebo. Dessa vez você vai usar para algo especial? Para o que você vai usar esse ano? Eu estou pretendendo, primeiro, a primeira vista pegar dívidas, quitar algumas dívidas e o que sobrar, fazer uma viagenzinha de final de ano. Eu vou destiná-lo a pagamento de conta, uma aquisição de um ou outro bem, pouca coisa, roupa, mínimo. E também eu fico lembrando sempre de viagem, não está dando ultimamente, já cheguei no passado até sair do país. Hoje em dia está difícil para mim. Por as contas em dia, né? E o resto vamos gastar para presente para as crianças, né? Em relação aos gastos de final de ano, você já se planejou? Então, a gente estava querendo viajar. Tem que começar a guardar dinheiro um pouco antes para viajar, né? Uma viagenzinha, nem que seja curta, a gente pretende fazer porque a família é grande, né? Não costumo ter um planejamento. Às vezes é quando é possível viajar um pouco para lugares da família, familiares, né? É só isso. Você imagina, por exemplo, a reforma da casa, a viagem, o que você tem em mente? É, a gente já está mexendo na casa, né? Já estamos mexendo, daí deu uma complicada no cartão. Então, é isso que eu quero regularizar para continuar mexendo. Viajar não dá porque eu trabalho direto. Nesse ano, você vai gastar mais que 2017? Como é que está? Já gastei mais. Vou reduzir um pouquinho. 2017, eu acho que eu gastei até um pouquinho do que eu devia. Sempre surgem necessidades maiores, entendeu? Até pequenas vontades de adquirir uma coisa a mais. Ano passado, eu me afundei um pouquinho. Esse ano, eu já estou conseguindo organizar as contas. Você acha que a gente gasta muito no Natal? Gasta. Não dá para fazer uma ceia com menos de R$ 400. Assim, o comércio é tentador. Eu acredito que, geralmente, se fosse uma época não natalina, eu acho que não gastaria tanto. Quem tem criança ainda quer resgatar aquele espírito de Natal, é presente, daí já quer dar para mãe, quer dar para irmão, gasta bastante. E em relação ao Réveillon, você acha que a gente gasta muito também? Gasta, porque gosta de passar na praia, né? Tem aquele negócio e hospedagem na casa da praia é bem carinha também. Olá! Começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocani Miúdos. O espaço reservado pela UFPR TV e pelo DAGA, Departamento de Administração, para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Já estamos no quarto trimestre do ano, ou seja, quase no fim do ano. Esse programa está sendo gravado em 2018, mas os alertas quanto ao bom senso financeiro são válidos para quaisquer recursos, a qualquer tempo. Os valores, os nomes podem mudar, mas o espírito, as recomendações e os alertas são sempre os mesmos. Hoje vamos aproveitar para conversarmos sobre o décimo terceiro salário. Conforme prometi em programas anteriores, me cabe chatear você e dizer, não gaste todo o seu décimo terceiro salário. Eu sei que, se é que você tem décimo terceiro salário. O que é o décimo terceiro salário? O décimo terceiro salário foi criado pela Lei 4.090, de 13 de julho de 1962, e foi regulamentado depois pelo Decreto 57.155, de 1965. Provavelmente você não tinha nem nascido. Algumas alterações aconteceram depois, certo? Mas o décimo terceiro é uma gratificação de Natal. A ideia é proporcionar ao trabalhador um benefício adicional para o fim do ano. O décimo terceiro salário não existe nos Estados Unidos, por exemplo. Esse benefício é quase que exclusivamente brasileiro. A gratificação de Natal é devida pelas empresas a partir de novembro de cada ano, para quem tem contrato de trabalho com carteira assinada. Conforme os nossos entrevistados, só quem trabalha com a carteira assinada, com a carteira de trabalho assinada, é que vai ter direito ao décimo terceiro. Caso esse contrato extinga, ou seja, a pessoa seja demitida, ou peça demissão, ou venha se aposentar, então a pessoa vai receber o décimo terceiro correspondente proporcional ao período trabalhado. Veja, esse dinheiro extra que entra, poderia, por exemplo, entrar todos os meses na conta, certo? Mas, se você está trabalhando, não se aposentou, não pediu demissão, não pediu dispensa, não foi mandado embora, então você tem, até no final do ano, esse direito ao décimo terceiro salário. Por isso que aquele nosso entrevistado lá, disse que ele recebe décimo terceiro salário, e ele está, então, numa dessas condições. Praticamente todos os nossos entrevistados são pessoas que trabalham com carteira assinada, então vão receber décimo terceiro salário. Teve aquele jovem que disse não saber o que é o décimo terceiro salário. Provavelmente esse que não sabe o que é o décimo terceiro salário, nunca trabalhou de carteira assinada. O que não é surpreendente, porque hoje nós temos no Brasil, novembro de 2018, quase 12 milhões de desempregados, e muitos desses desempregados são jovens. Então, ele não vai ter uma rescisão contratual, ele não vai ser demitido, ele não vai ter direito ao décimo terceiro salário, porque ele não teve nem direito a uma oportunidade de trabalho com carteira assinada. Agora, hoje, quem tem o salário e vai terminar o programa sabendo, então, o que é o décimo terceiro salário e com condições de avaliar se isso é bom ou se isso é ruim. Veja, o que acontece com o décimo terceiro salário? Ele é um ônus para o empregador, que ao invés de te pagar mês a mês, um pouquinho a mais, ele paga para você no final do ano. Em um primeiro momento, o pagamento do décimo terceiro salário, ele é um peso para as empresas, porque as empresas têm os trabalhadores todos e têm o custo daquele trabalhador. A gente já conversou aqui sobre isso antes. O décimo terceiro salário pesa na folha de novembro e dezembro, então, tem que sair dinheiro do caixa em novembro e dezembro para pagar o salário para os seus trabalhadores. Agora, por outro lado, o pagamento do décimo terceiro salário deve injetar agora, no final de 2018, algo próximo de 211 bilhões de reais na economia brasileira. Ele vai sair das empresas e vai para a mão do trabalhador. Esse dinheiro vai beneficiar aproximadamente 85 milhões de trabalhadores que vão receber esse adicional. Em média, isso são cálculos lá do IBGE, vai ser um salário de R$ 2.320,00. Você pegar toda a massa salarial que vai ser paga como décimo terceiro, então, os cálculos do DIESE nos dizem, Departamento Inter-Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, dizem que, em média, é esse R$ 2.300,00 e pouco que os trabalhadores vão ganhar. Só que tem o seguinte, o décimo terceiro salário é pago em duas parcelas. A primeira parcela, ela deve ser paga até novembro. O setor público, por exemplo, paga para os aposentados em setembro a primeira parcela. Agora, a segunda parcela vai ter que ser paga em dezembro. Então, veja, o dinheiro, a estimativa do DIESE é dos 85 milhões de pessoas recebendo esses 212 bilhões de dinheiros, de reais, só que isso pode já ter sido pago antes, certo? Quanto que é esse dinheiro? É aproximadamente 3% do PIB. E vai ser usado pelas famílias, ou para pagar dívida, ou para novos gastos. E isso mantém a economia aquecida. Aqui tem um detalhe. Desse montante de dinheiro que entra na economia, 66% é destinado aos trabalhadores formais, ou seja, a gente que está trabalhando e recebe. Mas, olha que interessante, 34% disso é destinado para aposentados e pensionistas do INSS. Então, o que acontece? Boa parte do 13º vem das empresas, mas tem uma parte que vem das contas públicas, do dinheiro do governo. Então, veja, lembrando, é bom para o trabalhador o 13º salário, é bom para a economia, só que parte disso já foi paga, certo? Não é tudo que entra agora no final do ano, certo? Isso vai depender da empresa, vai depender do empregador e tal. Algumas pessoas que foram entrevistadas nos disseram que iam pagar dívidas. Então, o dinheiro vai voltar para a economia, mas não vai voltar para a loja, para o supermercado, para o restaurante ou para o hotel, vai voltar para o banco, certo? Então, o comércio é o principal beneficiário do 13º salário, porque as pessoas vão fazer compras com esse dinheiro. A gente escutou lá os nossos entrevistados dizendo que iam fazer compras. Só que quem está usando para pagar a sua dívida já beneficiou o comércio lá atrás, certo? Então, a atividade econômica já caminhou lá atrás, porque o comércio vendeu, encomendou na indústria, a indústria está aquecida. Agora, se você, como boa parte das pessoas, vai pagar dívidas, quer dizer, já gastou esse dinheiro e está pagando a dívida agora, o que vai acontecer? Você vai estar dando dinheiro para banco. E sobre isso a gente já conversou antes, né? Que essa história de tomar dinheiro emprestado, você só ajuda o banco, certo? Bem, tirando todos os problemas, então, de dívidas das pessoas, de que o setor público gastou muito, que para as empresas é difícil, vamos dar um destaque aí para aquelas pessoas que trabalham em pequenas e médias empresas. Acontece o seguinte, algumas empresas menores, elas têm dificuldade de caixa para pagar o 13º. Então, porque do ponto de vista de caixa, assim, de fazer o dinheiro, a folha de salário, ela pesa muito para as pequenas empresas. E no mês de novembro e dezembro, ela quase que dobra de valor. Então, claro que as empresas deveriam ter provisionado este dinheiro, ou seja, todos os meses deveriam ter guardado um pouco para, no fim do ano, os funcionários receberem o 13º. Agora, mesmo que ela tenha feito isso contabilmente, poucas são as empresas que guardam esse dinheiro. Então, a empresa tem dificuldade. Aí você não vai sair brigando, antes de ir lá acionar a justiça, que, ah, não recebeu o 13º até o dia 20 de dezembro. Então, espera, vai ver o que está acontecendo, negocia lá com a empresa, e depois vai no sindicato, no Ministério do Trabalho, para reclamar que não recebeu. Certo? Então, vejam. O que acontece? Apesar de toda essa questão legal do 13º salário, a gente tem que pensar como os nossos entrevistados falaram, o que nós vamos fazer, tanto com a primeira parcela, como com agora a segunda parcela do 13º. Certo? E aí, o que a gente viu lá? O entrevistado, vários, as mulheres, os homens que foram entrevistados, estão contando com esse dinheiro, primeiro, para pagar a dívida. Já falei hoje aqui, está certo. E, corretíssimo. E, segundo, o 13º salário vai servir para pequenas comprinhas. Isso é muito importante, que você quite as suas dívidas. E aí você toma as suas decisões de ano novo. Ah, o ano que vem vou guardar o meu 13º. 13º salário inteiro. Pois se esforce para fazer isso. Procure não se endividar de forma a garantir que todos os meses, aquele 13º salário que a empresa te deve, não gaste antes. Deixe para gastar depois. E o mais importante do 13º salário, gente. Não deixe que esse dinheiro entre na conta e suma. Por quê? Dê uma destinação específica para ele. Se esse ano você está endividado, então você quite as suas dívidas. E se organize para o ano que vem não estar endividado. Agora, se esse ano você não está endividado, guarde uma parcela desse dinheiro na caderneta de poupança, num fundo de investimento, em títulos públicos, e a outra parte você gaste. Mas não vai gastar no supermercado, com o 13º sapato, com a 13ª camiseta, com o 13º jantar fora. Não. Use para uma atividade especial. Ah, eu estava querendo tanto conhecer um lugar aqui perto, que eu tenho que reservar lá o chalé na pousada. Use isso com o dinheiro do 13º salário. Faça isso com o dinheiro do 13º salário. Ah, eu queria tanto dar, trocar o carro do meu filho, que está lá com o carrinho 2003. Ah, então tá. Use esse dinheiro para trocar o carro do seu filho, que está lá com o carrinho 2003. Não vai trocar o carro 2017 por um carro 2018. É bobagem, certo? Use com sabedoria o seu 13º salário para que você tenha um ano de 2019 com muita tranquilidade financeira. Fique rico, fique conosco. Fique biliyor buildup. Fiqueителя funciona somente... Fique foundation para que você tenha um ano de 2019 e que isso tenha um ano de 2022. Fique toda para mim até a sua cidade, Fique הב�ин cokeiro na galera seja